Um vídeo divulgado pela imprensa que teria sido repassado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, convocando manifestações para o dia 15 de março em defesa do governo, repercutiu entre autoridades do Legislativo e Judiciário. Ao mesmo tempo, apoiadores de Bolsonaro marcaram protestos contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse pelo Twitter que criar tensão institucional não ajuda o país. Para ele, são as autoridades que devem dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. Rodrigo Maia também disse que só a democracia é capaz de absorver sem violência as diferenças da sociedade e unir a nação pelo diálogo. Líderes da oposição na Câmara também se manifestaram pelas redes sociais. Nós precisamos reagir com grande amplitude, não apenas na oposição, mas todos os partidos que defendem a democracia, contra a restrição da democracia, que lutam pela liberdade, devem participar junto com grandes entidades e representações da sociedade civil. O vídeo também teve repercussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello disse que, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, o presidente da República não pode transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República. Para os deputados ligados ao governo, o fato está tendo uma proporção maior do que deveria. Defendo Jair Bolsonaro, o capitão do Exército, que carrega valores que a população brasileira precisa resgatar. Esse vídeo não é uma convocação. Não existe nada de errado e nada de anormal que possa fazer com que um processo de impeachment seja aberto. O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter uma mensagem sobre a repercussão do caso. Bolsonaro disse que tem 35 milhões de seguidores nas mídias sociais. E no WhatsApp, algumas dezenas de amigos que trocam mensagens de cunho pessoal. Para o presidente, qualquer ilação fora desse contexto são tentativas de tumultuar a República. Sabe o que você tem que ver. Obrigado por assistir.